Não posso me estender muito aqui. Então, vamos falar aqui um pouquinho das campanhas vigentes aqui do Grupo RinoD. É muito importante você entender as campanhas e você fazer parte dessas campanhas. Porque como o Evandro Viana, ele fala nos treinamentos dele, ele falou assim, sabe qual a diferença? Porque eu cheguei a Titã. Sabe qual a diferença? Que eu e o André alcançamos a graduação de Three Stars porque nós soubemos usar cada campanha como uma oportunidade maior para nós crescermos. Porque o Grupo RinoD, o nosso plano de negócio, já é uma grande oportunidade e a melhor oportunidade de negócio. Mas você pode aproveitar as campanhas para impulsionar os seus resultados, para impulsionar as suas metas. E foi isso que eu e o André, a gente sempre fez. A gente usava muito bem essas promoções ao nosso favor para alcançar as nossas metas. Então, vamos falar aqui das campanhas. A primeira dela, na verdade, são os combos. Nós temos que entender aí os combos, as promoções que nós temos agora dos combos. O primeiro é o combo top, que nós estamos aí com uma grande oportunidade do combo dividido em oito vezes sem juros, em parcelas de R$275,00. Ou seja, a pessoa vai vender aí quatro produtos, quatro perfumes e já paga a primeira prestação dela aí. Então, gente, é uma grande oportunidade. Não perca. Eu costumo dizer também, gente, o combo top é o melhor em todos os sentidos. A margem de lucro no primeiro pedido, né, como combo, é maior. Você tem o bônus do binário que é maior, com 20%. Tem muito mais produtos. Vai ter produtos para você demonstrar, para você consumir, para você distribuir, que é maravilhoso. Só que, lógico, a gente também tem que entender a necessidade da pessoa e oferecer o combo que ela consegue comprar dentro das necessidades dela, né? E também existem os outros combos, o combo plus, também dividido em cinco vezes sem juros, com parcelas de R$219,00. Depois tem também aqui o nosso combo light, gente. Como o Edu falou, às vezes a pessoa fica assim, ah, eu vou só cadastrar a pessoa que entrar com o combo top. Se a pessoa não for entrar com o combo top, ela não serve para mim. Gente, isso não existe. Lógico, o combo top, a gente sempre vai incentivar, porque é a melhor opção. E se a pessoa tiver como pegar um cartão, tiver opções para ela conseguir comprar esse combo, a gente sempre vai incentivar ela a entrar. Mas se ela não tiver, gente, não perca um cadastro, porque a pessoa não pode entrar com o combo top. Foi o que aconteceu comigo e com o André. Quando a gente entrou, nós estávamos quebrados, morando de favor, desesperados por uma oportunidade. A gente não tinha crédito, estava com o nome sujo, não tinha como entrar com o combo top. Sabe qual é o combo que a gente entrou? A gente entrou com o combo, na época, não era nem combo light e nem combo executivo, porque a gente pagou R$180,00 em um combo para entrar no negócio. E olha só, de R$180,00 de investimentos, nos tornamos 3 stars e já acumulamos mais de 20 milhões de bolos de faturamento com o grupo RinoD. Então, imagine você cadastrando uma pessoa com combo light hoje, que pode ser daqui a 9 anos um 3 stars da sua equipe. Então, gente, você precisa sim promover todos os combos, porque eu falo o importante é a pessoa entrar, ela fazer parte do negócio e não exatamente o combo que ela entrar, certo? Bom, e aí também aqui agora nas promoções vigentes aqui dentro do negócio que a gente tem que aproveitar, nós temos aqui o bônus de antecipação, gente. Esse bônus que eu falo é incrível. Quando eu entrei há 9 anos atrás, a gente tinha que esperar o ciclo fechar, para que depois de 15 dias que fechou o ciclo, a gente aí recebesse o nosso bônus, né? E hoje a RinoD tem essa promoção incrível, que é a antecipação de bônus, que é o quê? Para todos que você patrocinar até o dia 15 de cada mês, com relação ao bônus de primeiro pedido e o bônus binário, você vai receber aí no dia 30 de cada mês. Então, olha só a importância de você aumentar o seu trabalho e produzir bastante durante os 15 primeiros dias do mês. Você vai ver o quê? No final do mês, aquele bônus na sua conta. E isso é maravilhoso você poder contar com bônus no dia 30, né? Até porque a gente aqui, no começo, a gente às vezes não tem muita administração financeira, quando a gente já gastou todo o nosso bônus, pelo menos eu era assim no comecinho, tive que aprender a administrar melhor o meu dinheiro, né? Acabava todo o meu bônus, chegava dia 30, falei, meu Deus do céu, e agora eu não tenho mais bônus? Lógico, ia para a rua vender para levantar mais dinheiro. Gente, depois que eu entrei no grupo RinoD, sabe o que é nunca mais ter faltado dinheiro? Nunca mais eu ter passado dificuldade financeira para pagar uma conta, para pagar nada, sabe por quê? Porque, gente, a gente sempre estava trabalhando na vendas, né? E agora, então, você podendo contar com esse bônus de antecipação no dia 30, é maravilhoso. Então, acelere, faça um trabalho maravilhoso também nos 15 primeiros dias que você vai também poder usufruir desse bônus maior aí no dia 30. Outra coisa maravilhosa que você precisa aproveitar, hein? É o quê? É a corrida para os imperiais. Gente, é até dezembro, 31 de dezembro. Então, para você que tem o sonho de ser imperial, corre, que dá tempo, sim, de você bater a sua graduação de imperial, né? E aproveitar, então, a promoção aí de PML, no qual você pode realizar mais rápido, alcançar mais rápido as graduações que você almeja. E nós vamos reconhecer algumas pessoas aí que vai poder falar do benefício aí, inclusive, do PML, de ter alcançado bônus acima de 40 mil reais, porque correu e alcançou as suas metas aproveitando a campanha de PML da corrida para imperiais. Nós temos também aqui a jornada premiada, gente. A jornada premiada é maravilhosa. Eu vou falar aqui para vocês, gente. Eu sou fruto de treinamento. Como eu falei, vocês... Eu era extremamente tímida, cheia de limitações. Eu tive que me desenvolver muito. E eu sou 100% fruto de treinamentos. Quem me conhece hoje, quem me conhecia antes, melhor dizendo, olha a Margarete de nove anos atrás e olha a Margarete hoje, fala, meu Deus, que transformação. Que mulher ela se tornou. E tudo isso graças aos treinamentos. E a jornada premiada, além de você ganhar produtos maravilhosos, de você ter aí, você fazer a sua ativação, durante dois meses seguidos. E você ainda poder ganhar brindes, gente. E não é qualquer brinde. São produtos maravilhosos que vão aumentar o quê? A sua renda. Você vai ter mais de 100% de lucro, eu costumo dizer, né? Você vai ter até mais de 100% porque você vai ganhar esses produtos aí. E você vai aumentar a sua renda dentro de casa. E sem contar, né? Que com a jornada premiada, você vai ter treinamentos exclusivos para você se desenvolver e tornar o líder, a líder que você quer se tornar e alcançar os níveis que você quer alcançar. Então, não fique por fora da campanha, da jornada premiada. Passa já a sua ativação. Seja todos os meses recorrente nas suas ativações, porque, sem dúvida nenhuma, você vai se privilegiar de toda essa campanha que é maravilhosa. E também, que a gente não pode deixar para ser, a Rinodê é uma mãe, a Rinodê, né? É uma mãe, a Rinodê. A Rinodê, ela prorrogou aí para você poder dar o aceite na campanha do desafio de 90 dias, né? A campanha do desafio de 90 dias é para você fazer aquele trabalho maravilhoso de pelo menos colocar 6 diretos. Dentro desse período, você ter até o seu terceiro nível 26 pessoas na sua equipe e acumular aí 35 mil pontos, né? Em rede. E você bate esse desafio de 90 dias. Fora o bônus da Rinodê, que já é maravilhoso. Você vai ganhar ainda mais 3 mil reais. Gente, eu falo assim, daqui 90 dias, fora o bônus e tudo mais, se a gente fala assim, dentro de 90 dias fazendo o trabalho direitinho, você vai estar ganhando aí entre 10, 15 mil reais de bônus acumulados, né? Dentro desse desafio. Como que seria daqui 90 dias você ter acumulado 15 mil de bônus? O que você faria? Como seria o Natal da sua família? Como seria aí os próximos 90 dias da sua família? Gente, então, realmente é uma promoção maravilhosa que você precisa agarrar. E quem já bateu essa meta e teve a oportunidade de estar no Summer Fest, sabe como é maravilhoso bater meta, né? Então, gente, não fique de fora. Ainda dá tempo. Olha só como eu falei, a Rinodê é uma mãe nodê. Ela prorrogou aí pra você dar o aceite até 30 do 11, pra você poder fazer parte aí do desafio de 90 dias, ser reconhecido e ganhar aí dentro desse mês aí dos próximos 90 dias, um acumulado de 10 a 15 mil reais, que é maravilhoso, né? Então, não fique de fora. Faça o aceite aí do seu desafio de 90 dias e possa acelerar suas metas e realizar muitos objetivos, certo? Bom, gente, mas é isso. Meu tempo acabou aqui. Eu adoro falar das promoções. Como eu falei, eu e o André, a gente sempre soube usar as promoções ao nosso favor. Então, aproveite essas promoções, use ao seu favor e acelere aí o seu resultado.